Ok, acho que vamos poder começar. Primeiro, bem-vindos e bem-vindas a todos e todas. Então, esse webinário está organizado para anunciar os vencedores da primeira edição do concurso plurilingüe do Kamishibai no Brasil. Meu nome é Elvina Guilhami, trabalho na cooperação educativa e linguística do Consulado da França, em São Paulo, e fui a responsável pelo concurso Kamishibai Plurilingüe desse ano. Então, para começar, eu gostaria de passar a palavra para a Helene Ducré, que é a dita da cooperação educacional e linguística da Embaixada da França. Boa tarde. Tenho o prazer de abrir a primeira cerimônia de premiação do concurso Kamishibai Plurilingüe no Brasil. Para mim, é um honor abrir essa cerimônia. É nossa primeira edição do concurso. Essa edição foi organizada em parceria com a Associação Dulala, que me organiza esse concurso desde 2014, a partir da França. Porque esse projeto, para nós, da cooperação educativa, representa uma oportunidade de aumentar, de conscientizar sobre a diversidade dos idiomas, sobre os benefícios do plurilingüismo, e também uma maneira, uma forma de aprendizagem da convivência e da interculturalidade. Esse concurso permite de trabalhar com escolas, estruturas educacionais e culturais do Brasil. E, para nós, o tema desse ano foi bem legal. O tema era esse lugar que tanto amo. E esse tema foi abordado em português, a partir do português, com quatro línguas. Esse ano, realizamos o concurso para duas categorias de idade. Para meninas e meninos, entre 6 e 10 anos, e para adolescentes, entre 11 e 15 anos. O programa, benefício do apoio da Embaixada da França, mediante a organização de treinamentos pedagógicos e artísticos. E quero parabenizar os grupos, porque, apesar do cronograma, que foi bem apertado, houve um verdadeiro entusiasmo por parte dos participantes. Então, esse ano, recebimos 20 kamishibais e mais de 380 crianças participarão desse projeto e poderão abordar as questões do plurilinguismo. O concurso foi nacional, com participantes de vários estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina, entre outros. Agora vou apresentar o júri. Tínhamos no júri três mulheres de impacto em quanto à difusão do plurilinguismo no Brasil. E para concluir, tenho que agradecer ao nosso parceiro, Clé Internacional, por fornecer os prêmios para os ganhadores. Agora vamos dar a palavra aos membros do júri para ouvir suas opiniões sobre as produções recebidas. Muito obrigada. Muito obrigada, Helene. Agora, então, vamos passar pelos comentários gerais do júri. E vamos começar com o feedback da Josefine. Depois vai ser a Raíssa, que vai também comentar a parte mais pedagógica. E depois vai ser a Duda, que vai comentar mais a parte artística. Bom dia a todos, meu nome é Josefine, eu sou assessora de projetos para o francês na Embaixada da França em Brasília. E eu tive o grande prazer de fazer parte do júri Camishibai Plurilingue Brasil esse ano. Nos Camishibai, devem estar presentes na história pelo menos quatro línguas. O português, mais quatro outras línguas, e todas as variedades de línguas são legítimas. Então, essa dimensão plurilingue foi muito importante para os membros do júri. Diversidade do status do idioma, integração suave no texto ou nas ilustrações. É uma história compreensível, apesar da presença de idiomas desconhecidos pelo leitor ou pela audiência. Em relação a esse critério, constatamos na maioria das produções uma integração coerente das línguas. Ou seja, a integração delas, ela vinha a completar a história, que muitas vezes tratava de uma viagem, ou da presença, e trazendo a presença de uma personagem de tal ou tal nacionalidade, legitimando assim a presença de tal ou tal língua. Isso foi um ponto positivo. Da mesma forma que, às vezes, a introdução de uma palavra em outro idioma, ela vinha salientar ou destacar alguma palavra-chave da história, algum conceito importante da história. E precisamos parabenizar essa coerência, essa reflexão, para contextualizar, dar sentido sobre a forma de trazer o idioma dentro das histórias. Ao contrário, algumas produções contavam com uma integração um pouquinho grossa das línguas, umas frases inteiras, por exemplo, ou particularmente diálogos, que aí podiam perturbar um pouquinho a compreensão. Também precisamos parabenizar a variedade de idiomas que estavam presentes nas produções, idiomas de raízes latinas, mas também inglês, alemão, mandarim, árabe. Apenas lamentamos não ter tido uma representatividade maior das línguas do Brasil, mas isso pode ser uma pista para os próximos concursos. Muito obrigada, Josefina. E vou deixar a palavra à Raíssa, que nos pode também dar um feedback sobre a parte mais pedagógica. Boa tarde a todos e a todas. Assim como a Josefina, eu também estou muito feliz de ter feito parte desse júri. E fomos convidados agora, no início, para dar um feedback geral sobre todas as produções que nós recebemos. para a análise. Então, de uma maneira geral, todas as produções foram muito criativas. E aqui eu estou falando mais precisamente sobre a maneira de integrar a diversidade linguística dentro dos textos, dentro das histórias. Nós tivemos, como o Josefina citou, algumas histórias com uma integração bastante suave das línguas estrangeiras. E tivemos também algumas com uma integração um pouco mais truncada, um pouco mais pesada. Vale ressaltar que durante esse concurso, a Embaixada da França ofereceu, a Embaixada da França no Brasil, ofereceu treinamento para os professores dessas salas que participaram. E nós pudemos ver, eu, a Duda e a Josefine, que os participantes conseguiram usar de algumas das estratégias que nós oferecemos durante esses treinamentos para realmente conseguir integrar esses idiomas de forma fluida. Então, um ponto muito positivo para a gente conseguir analisar uma produção para a outra, levamos muito em conta essas estratégias de integração de idiomas. E vale ressaltar a diversidade linguística que apareceu, algumas vezes mais, outras vezes menos nas produções, mas todas elas respeitaram o critério que era usar pelo menos quatro idiomas nas narrações. Claro que o status dos idiomas foram diferentes entre todas as produções, mas de uma maneira geral, todo mundo respeitou esse critério. E uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que foi importante para nós também, para todas as produções, foi o respeito à temática. Algumas, mais do que outras, respeitaram o tema, mas mais do que isso, se aprofundaram e se apropriaram desse tema para discorrer a narração dessa história que eles criaram. Isso foi bastante importante na hora de avaliar. E, por último, e não menos importante, avaliamos também o trabalho dos grupos. Percebemos que essa atividade foi feita em grupos, a gente consegue, às vezes, através da linguagem usada, a linguagem escrita ou através da ilustração, nós pudemos perceber as mãos de diferentes pessoas ali. Então, isso contou bastante, porque, de fato, como a Helena falou no início aqui do nosso encontro, é também uma maneira de socialização dos alunos, um trabalho em grupo, então isso foi bastante importante. Muito obrigada, Veissa. Então, vou deixar a palavra à Duda. Olá a todos. Eu também agradeço o convite para fazer parte desse júri. e sobre o elemento artístico, né? Fiquei muito impressionada com a qualidade das ilustrações apresentadas de todos os grupos, essa questão das mãos, porque ilustrar para a Kamishibai exige muito empenho, muito fôlego, não só das professoras, dos professores, como das crianças. É um trabalho de muita manufatura, eu ilustro também, sei como é, e receber pranchas em tão pouco tempo, com tanta qualidade, tanta profundidade. As ilustrações, em geral, tiveram elementos muito sofisticados, e eu fiquei muito contente de ver esse empenho e o quanto que a linguagem do Kamishibai alcançou ali a vontade das crianças, dos participantes todos. E uma outra questão que também levamos em conta na hora de avaliar foi a homogeneidade da história. Então, nós percebemos que todas as mãos estavam ali de uma forma muito uniforme ao longo das ilustrações. Não foi, ah, cada criança ilustrou uma página. Todas as mãos estavam em todas as pranchas. Então, isso foi um elemento importante. E o que mais? Acho que é isso aí. Vimos que a formação também permeou muito o trabalho das turmas. Ficamos muito contentes. Muito obrigada, Duda. Acho que agora podemos passar pela cerimônia e anunciar os ganhadores de cada categoria, mas só para começar, quero deixar a palavra à Raíssa, que vai apresentar também os prêmios que vão ser oferecidos pela cliente internacional. E também depois vou deixar a palavra à Duda, que vai explicar a outra parte do prêmio. Raíssa, te deixo falar. Sim, sim. Bom, então, eu estou aqui hoje como parte do júri e a pessoa que capacitou os professores para esse projeto, mas também sou consultora pedagógica da cliente internacional, que é parceira da Embaixada da França no Brasil nesse concurso. A cliente internacional, para quem não conhece, é a editora especializada em livros didáticos e paradidáticos em francês. A gente tem hoje mais de mil títulos no nosso catálogo e, entre esses títulos, alguns são parte da premiação dos ganhadores deste concurso esse ano. Então, para o primeiro lugar, nós vamos oferecer, em nome da cliente internacional, para a biblioteca da escola, 20 livros de leitura, um francês facilha. Para quem não sabe, a coleção francês facilha é literatura internacional, francófona e internacional, adaptada para um francês por nível, segundo o quadro europeu de referência. Então, nós temos do A1 até o B2. A biblioteca da história ganhadora vai ganhar 20 leituras de francês facilha e os professores também vão poder ganhar aí cinco livros, na verdade, da coleção progressiva. Então, a gramática progressiva, comunicação progressiva, fonética progressiva, civilização progressiva e vocabulário progressivo. Os cinco títulos fazem parte da coleção progressiva. Isso porque a cliente internacional acredita e quer participar da formação continuada dos professores. Isso para o segundo colocado. Para o segundo colocado, a biblioteca da escola vai ganhar 15 leituras com a Cefacilha para cada um dos ganhantes, dos ganhantes, não, dos ganhadores do segundo lugar. É isso. Muito obrigada, Raíssa. E muito obrigada, cliente internacional. Anélia. Vuda, você pode continuar. Para o primeiro e segundo lugar, estamos oferecendo um vutai. Deixa eu apresentá-lo aqui. Em madeira, feito artesanalmente, por mim, com muito carinho. Então, ó, ele tem um trinquinho. Tadã! Está muito fofo. Ele foi feito em madeira, completamente em madeira, metal. Ele está apenas encerado com cera de abelha natural para que vocês queiram, se vocês quiserem pintar ou decorar a forma de vocês, para ficarem à vontade. Então, esse kamishibai vai chegar para o correio, para ele ser ocupado pelas histórias maravilhosas que vocês criaram, para que os alunos possam se apresentar na escola, na vida, para ele ser copiado, que a linguagem do kamishibai possa se estender aí na vida de todo mundo, porque apresentar uma história num castelinho desse é realmente uma experiência muito gratificante. Então, eu espero que você tenha ouvido isso. Estou incrível. Então, acho que agora vamos poder anunciar. Então, vou compartilhar de novo a minha tela. Então, para a categoria 6, 10 anos, vou deixar a palavra, vai isso? Ai, 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 hein? Devo dizer que foi super difícil escolher entre tantas produções lindas, mas precisávamos escolher. Então, o primeiro lugar desse ano, para a categoria de 6 a 10 anos, o primeiro lugar ficou para a escola Darcy Ribeiro. Então, meus parabéns para a escola Darcy Ribeiro. E acho que eu poderia falar aqui, elizinar os critérios. Então, para o primeiro lugar da Darcy Ribeiro, primeiramente, a gente acha que foi a escola que teve a maior diversidade de língua estrangeira. Como exemplo dos idiomas abordados nessa história, a gente tem o chinês, o espanhol, o francês, italiano e português. Então, usou mais do que quatro, o critério era um quatro, mas usou também uma variedade maior de idiomas, enquanto a maioria das produções usaram os idiomas da escola, os idiomas que são estudados nas escolas. Então, com isso, a gente percebe que houve ali um trabalho de sensibilização linguística, de biografia linguística, para tentar entender quais línguas fazem parte da família dos alunos. A gente consegue supor que foi feito um trabalho didático por trás. Além disso, as ilustrações estavam lindíssimas, e um ponto também que contribuiu foi a alternância entre ilustrações e colagens que essa escola usou. É um critério de criação livre, e eles brincaram com duas maneiras de expressão. Sobre a integração dos idiomas estrangeiros no texto, essa escola, a Darcy Ribeiro, usou uma das estratégias que nós trabalhamos dentro da capacitação, que foi colocar palavras não só no texto escrito, mas também palavras que foram integradas na ilustração. Além de terem feito ilustrações bastante claras e bastante visíveis, que eram um critério importante, pensando que o Kamishibai é feito para uma leitura, para um grupo de espectadores. Então, além dessas ilustrações terem sido muito claras, também houve a integração de frases e de palavras em língua estrangeira na ilustração, o que contribui para a sensibilização à grafia daquele idioma estrangeiro. Então, não só eles iam ouvir a palavra em língua estrangeira, mas também ver a grafia. E aí, mais um elemento importante da estratégia para a integração dos idiomas, é que a escola Darcy Ribeiro escolheu introduzir o idioma estrangeiro cada vez que um novo personagem aparecia na história. Então, eles não usaram de tradução, algumas histórias vieram com frases traduzidas, ou com palavras em língua estrangeira no meio do parágrafo, o que é também uma estratégia, mas a gente achou criativo ele de introduzir em cada novo personagem como falante de uma língua estrangeira diferente. Então, esses foram os principais critérios que nos fizeram escolher a escola Darcy Ribeiro como primeiro lugar. Eu ainda não anuncio o segundo, né? Não, agora não. Vamos ver primeiro o que me ensinar e depois vamos poder anunciar o segundo. Então, vamos poder começar a ver o vídeo. A história vai começar! Era noite de Halloween e as crianças foram pedir doces no campo de São Beto, lugar de literário que elas gostam muito. Ei, amigo, bora pedir doces? Quando chegaram à casa grande do campo de São Beto, a porta se abriu sozinha, dava até para ouvir o barulho da porta. As crianças ficaram assustadas. Ai, que assustador! Mesmo com medo, elas entraram lá. Dentro tinha muitos doces. Olha, amiga, tá cheio de doces. Os monstros estavam escondidos do lado da porta. Bonitinha, o Vétina, o Demongoga e a Puxinha do Mal. Uma era chinesa. Rorihau, bonitinha. O outro monstro era espanhol. Lometiamo Vecchi. O terceiro italiano. Me chamo Demongorgon. E a última, francesa. Gema Pele, o Bruxinha do Mal. Os quatro monstros pegaram as crianças e as prenderam uma galhão gigante. Mira comida fresca para nós. Disse Vecna. Adró e cibofreço. Completou o Demongorgon. Baixa! Gê-ve-bor-mi-dê-mão-o-mão-gê. Falou a Bruxinha do Mal bocejando. Algum tempo depois, dois garotinhos que passavam pelo campo de Soberta entraram na casa. Olha a casa muito estranha. Disse um garotinho. Vamos entrar e ajudar eles. Disse o outro. Eles pegaram a chave da Bruxinha do Mal que estava dormindo e ela... E... A Bruxa não acordou. Falou o primeiro garotinho. Quieto, senão ela vai acordar. Sussurrou o outro. Abriram a porta da galera e salvaram as crianças. Silêncio para não acordar a Bruxinha. Depois desse jogo, as crianças voltaram a pedir doce para as casas. Agora tomando cuidado porque visitaram o campo de Soberta uma noite de serra muito e pode ser perigoso. Ainda bem que deu tudo certo. Um, dois, três... A história acabou. Muito obrigada. E agora eu vou deixar a palavra à pessoa que ajuda as crianças, a criança que mexe bem. Então, vou deixar a palavra à Thais. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Thais. Eu sou professora de francês da escola Omeida Arce Ribeiro. E... E eu queria falar um pouquinho sobre o processo, né? Para produzir esse Kamishibai. Todo o trabalho foi feito integrado no tempo curricular mesmo da disciplina de francês. Então, o aparecimento das línguas tinha também que estar atrelado ao conteúdo que a gente trabalha em sala de aula, né? Por isso que os monstros se apresentam cada um na sua língua, né? E outra questão também é que a escolha das línguas ela sucedeu à sensibilização a várias línguas. A gente fez várias atividades para eles conseguirem intuir como era bom dia em diversas línguas, boa tarde, principalmente as saudações e dizer o nome, que era o nosso... Era basicamente o que a gente estava trabalhando ali naquele momento em sala de aula. e na hora da escolha das línguas, como as crianças não apresentavam ter línguas de família, línguas estrangeiras de família, a gente acabou partindo para o que línguas essas crianças gostariam de aprender. E aí, o que a gente observou? Que dois estímulos foram mais fortes para a escolha das línguas. Primeiro, as línguas da escola, porque a gente está num contexto em que tem francês na escola e que a escola da frente é a Brasil-China. Então, a gente está num ambiente ali que tem ensino de mandarim e tem ensino de francês. Então, as crianças fizeram essa associação. E as outras línguas, elas vieram do entretenimento. Quando eu apresentei para eles expressões em italiano, eles identificaram imediatamente o Mário, o personagem Mário da Nintendo. E aí, eles observaram Ah, é o Mário, é o Mário, é o Mário. Então, o italiano entrou pelo Mário. E o espanhol entrou porque eles gostam muito, os meninos gostam muito do jogador Messi, jogador argentino. Quando eu falei que o jogador, ele falava espanhol, né? Que era a língua dele, era o espanhol. E aí, as crianças optaram pelo espanhol. E aí, basicamente, a escolha das línguas foi pelo interesse das crianças mesmo, né? Tanto o interesse pelo entretenimento que elas conhecem, também pelas línguas que rodeiam a escola. E para a organização do grupo, para a gente fechar, a gente trabalhou muito com grupos, com grupo classe, com a turma toda e poucos trabalhos individuais. O grupo classe foi mais para a escolha das línguas, para a escolha da história, porque os grupos escreveram histórias, eu coloquei as crianças em grupo, elas escreveram rascunhos de histórias e essas histórias, eu li para eles e foram votadas. Então, a gente incluiu essa questão também de eles escolherem o caminho que eles quisiam seguir, qual história seria a história da turma e quais línguas seriam as línguas da turma. É isso. Obrigada, gente. A gente está muito feliz lá na escola. Muito obrigada por esse trabalho, acho que foi um trabalho bem importante e que foi bem construído também. Então, acho que podemos seguir também com a testemunha dos alunos para ver também como eles pensaram o que eles acharam do concurso. O que o que você achou do Kamishibai com o concurso? É, eu gostei mesmo. E eu também gostei muito do que eu vou fazer com você na roda da história e tal. E o que é o Kamishibai? É meio que uma história que você vai puxando o papel e vai saindo. O que você achou do Kamishibai, do concurso? Eu gostei do trabalho que a gente fez outras línguas, estudou, e também gostei do preparo que a gente teve para fazer. E o projeto? A ideia do projeto, desenvolver esse projeto? O que você mais gostou? Eu gostei de apresentar e fazer a história. Ah, achei muito bom. E o que você achou de desenvolver o projeto? O que você mais gostou? Ah, do que eu mais gostei? Ah, a parte que o Vec não fala. E o que vocês quiseram passar com a história, transmitir com essa história que vocês criaram? A proteção de um adulto para andar junto com as crianças para ela sair. E o que vocês quiseram passar com essa história para as pessoas? A gente agora queria ensinar para não ficar sozinha sem um adulto à noite. Então, muito obrigada e parabéns de novo. E acho que agora a gente vai poder também anunciar quem é o segundo ganhador, mas parabéns de verdade nem ser escolhe. Obrigada, obrigada. E agora, então, o segundo lugar para essa categoria de seis a dez anos é a ARTA. A ARTA foi a nossa escolha para o segundo lugar. que vai ganhar o segundo prêmio, que é a doação da cliente internacional para a biblioteca dos alunos. E os critérios que a gente... Acho que o principal critério, na verdade, para a escolha da ARTA foi que todos os grupos participantes dessa faixa etária, todos respeitaram a temática, mas para o segundo lugar dos que a gente analisou, a ARTA foi a que realmente se apropriou da temática a um lugar que tanto amo. E aí, a justificativa também que a gente usou para essa análise é que eles fizeram ilustrações muito bem feitas, mas mesclaram as ilustrações com fotografias das crianças dentro desse lugar, que é o lugar que eles tanto amam. Então, eles desenvolveram uma história com muito afeto, falando de um lugar onde eles se sentem muito acolhidos, e foi bem bonito ler e perceber isso através das fotos e essa alternância entre fotos e imagens. Os idiomas estrangeiros aparecem no texto de uma maneira bastante integrada, a gente não percebe quebra no ritmo da história para a introdução de um idioma estrangeiro. Ele aparece, são palavras que aparecem no meio do texto sem pensar em tradução e sem fazer cortes no ritmo da narração. Também foi um ponto que a gente valorizou. Apesar de em quantidade, não apareceram frases em idioma estrangeiro, apareceram palavras. as pronúncias também foram colocadas nas páginas, então, um respeito muito grande em todos os critérios, margens, pronúncia, integração de palavras em língua estrangeira e a apropriação do tema. Parabéns também à Archa e também queríamos parabenizar todos os que participaram nessa categoria e não são os dois ganhadores, que também os outros que participaram, foi também muito interessante ter as suas produções e saber que vocês também trabalharam muito sobre elas, então, muito obrigada a todos e todas. e então, acho que agora vamos poder passar na segunda categoria, que é a categoria de 11 a 15 anos. Bom, vamos lá, então. Estamos na categoria de 11 a 15 anos, a escola que ganhou o primeiro prêmio é o colégio de aplicação da Universidade Federal de Pernambuco e, assim como na categoria anterior de 6 a 10, nós tivemos muita dificuldade em escolher porque as produções foram muito boas, especificamente a categoria de 11 a 15 anos, como eles já têm maturidade emocional até e a questão motora diferente das crianças menores, as produções foram alto nível na questão das ilustrações, as histórias nas ideias apresentadas foram bastante interessantes, histórias com moral de fato e nessa categoria no ganhador do primeiro prêmio a gente tinha bastante elementos sobre a ilustração para comentar e é por isso que gostaríamos que a Duda pudesse intervir agora, não sei se ela já conseguiu se conectar. Sim? Vamos lá, sobre a ilustração mais profunda que eu já vi um grupo de crianças fazerem, eu fiquei muito emocionada com a qualidade de elaboração, de elaboração, a gente notou que o plurilinguismo está também na composição da imagem e foi uma história, gente, que ela entrou para dentro das crianças, foi para um fundo psicológico, por questionamentos do adolescente, eles conseguiram transpor essa questão com a imagem, então são verdadeiros quadros, professora, fiquei emocionada de ver, gostaria muito de assistir a história porque eu realmente nunca vi um grupo tão empenhado, tão profundo mesmo em suas colocações, é com uma imensa alegria que nós anunciamos aí essa colocação. Então, acho que agora vamos poder ver o vídeo para que todo mundo veja como que foi esse caminho que deu. A beleza. O nome desse trabalho se chama A Vida e Solitude e ele foi feito por Ana Luísa, bem-vinda, Bruna e Manuela, Guilherme, Heitor, Clara, Maria Júlia, Milena e Renata. Então, beijo. Eu me considero uma do retor da edição. Eu percebi que o mundo em sua beleza precisava de que a de campo apreciasse da mesma forma que um leitor neandrífico ou uma patéia escutou uma orquestra. Afinal, que ele é da razão da existência desse espetáculo para que não tem ninguém para ver? Por isso, no ar, euzinha, em todo o guia em Tegreite, decidi amar o mundo. Mas é difícil, sabia? É difícil entender escutar algo que nossos ouvidos não são merecedores de escutar. É quase como se a vida tivesse a sua própria linguagem e Joe, um estrangeiro, tentasse a todo preço entender. Mas não valia a pena, porque, quando finalmente conseguia conhecer tudo isso, eu percebi o quanto eu adorava existir, o quanto eu adorava ouvir o do mar, o cheiro das canções das árvores e, sobretudo, o lecureiro do vento sofrer em minha cabeça, se sumando os segredos do mundo em meu ouvido. Todavia, um dia, eu conheci outro mundo que dessa vez era só meu e que só na mão de eu poderia apreciar. Um lugar que eu não criei, mas de que eu um petit monde que era só meu. No dia em que eu conheci o corredor de duas portas, eu tinha cinco anos e, papai, me levou para uma pracinha onde havia tantas árvores que eu não conseguia nem contar com os dedos da mão. Foi nesse sunny day, ao ser deixado o sun na sombra de uma daquelas árvores, enquanto eu admirava os cisnes, que eu finalmente abria a porta lá à esquerda, aquela pintada em um amarelo tão claro quanto o palo da minha mãe. Ah, se eu soubesse o quanto que The Door é especial, eu já teria perto muito mais, pois foi com ela que eu mergulhei de cabeça neste minho dor. E foi nesse mesmo day que eu conheci a cor amaria pela primeira vez. Eu a via refletida em uma sonrisa de papai aluno, nas águas do larguinho, nas pernas do beijo da flor. Desse mal malandante, a minha vida tinha mais cor. A hora, minha vida era de uma maria tão vibrante que os sons pareciam bailar com uma melodia que somente eu poderia escutar. Eu finalmente achei um lugar mais bonito que a porta-vida. Esse lugar era tão meu quanto eu era dele. foi lá que eu vi quem eu me conheci era pela primeira vez, só e régua. E como muitos e muitos anês, aquele lugarzinho por a maria cansante foi a casa do crescimento, me impulsionando a cada decisão, na companhia de minha porta-visão. Mas, nem a porta da esquerda poderia impedir o tempo de passar. E eu cresci. Eu tinha dez anos quando o amarelo solitário que eu amava tanto foi que eu não luchava com um coxo maldito, um viola escuro que com bíblico lhe dizia uma forma azul no braço quando caí da visita pela camisa. E dali, daquele corpo onde ele estava, o azul nasceu. E assim, my little world cresceu. Então, for the first time, eu havia a porta de mim. A porta era pintada com terríveis sons rubros e cheiros azulados. Parecia um podre ser um perredor que já tinha sido tão alegre. Da colher cúrpura parecia impregnar aquela nova porta, me deixando com o estômago embrulhado e agamimita presa. O lugar era álido pra dor, que jamais seria tão dor quanto o meu lugar. Era o oncola que cantava choro e tristes melodias. E eu lembro cada vez mais esquecidas e misericórias. E, nesse mesmo dia, eu prometi a mim mesma, com toda a seriedade de uma criança de 10 anos, que eu nunca iria abrir da porta. However, o tempo que antes eu queria que passasse tão rápido, finalmente, ai, com o tema de súplicas. Cresci com a minha vontade, chateada com a minha própria venice. And Time, tão malvado e indiferente como sempre é sido, me trancou dentro de uma clara da direita. Em um monte que já havia sido tão carinhoso agora tinha mudado para si. Agora, eu tinha 14 anos e, pela primeira vez, eu não queria nunca mais pisar naquele corredor. Dessa vez, de propodão, era tudo o que havia, tudo o que haveria. Eu me sentia presa numa sensação gritante de angústia e tremores, cada vez mais só e solitário, com medo da indiferença do mundo real e com a voz do que Le Futil poderia ter sido para mim. Mas, eu tinha esquecido da característica principal dela vir, a sua monodonidade, o fato de que, apesar do momento de good or bad, tudo passa. E o que importa é experienciar tudo que dá essa complexidade ali. E eu me lembrei disso quando senti o gosto do rosa pela primeira vez. A mesma folhora da música que ao mais tocava na vitrola de minha banda, da primeira palada de minha peça de prima, do cheiro nostálgico daquele friend que eu não via há tanto tempo, do breakfast da casa da minha tia e, finalmente, o corpo assustador que tinha se impregnado em mim foi exposto do meu corpo. E assim, eu finalmente fui liberta da minha fisião azul e me encontrei novamente naquele corredor, sozinha e esperei meus pensamentos. cara a cara com a porta amarela que eu apenas lembrava dos meus filhos. Meu mundo finalmente havia sido iluminado por a Maria novamente. Dei ela o que eu aprendi a achar na poesia, na arte e em minha própria companhia. Mas, dessa vez, eu o via em todos os lugares. Eu enxergava nas pupilas amorosas do meu gato, nas palavras do meu livro favorito, na esperança infantil que habitava em mim e por tanto tempo eu não assistia. Agora, meu nome teria cor, teria som, teria cheiro dito. o jeito até finalmente inteiro. Eu finalmente tinha retornado o lugar que eu tinha falado. E agora, como a dor retorna da existência que me tornei, eu já não tinha mais raiva do tipo. Pois, em suas malpreiações, ele me ensinou a necessidade de ela coerir com a rocha da solidão e da infinidade de não ponto da esquerda. De Dora que me ensinou o autoconhecimento e a importância de aproveitar cada momento de vida. Eu finalmente descobri o nome do meu lugar. Solitude. muito obrigado. Um aplauso. Então, acho que agora queremos ouvir um pouco a professora que trabalha com as crianças sobre esse projeto, porque também foi muito trabalho e conseguimos ver que foi muito, muito trabalho. Então, agora vou deixar a palavra à Fernanda França para ter a sua opinião como foi tudo isso. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Fernanda Pussa França, sou professora de língua francesa no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco e estou muito feliz, muito feliz com esse resultado. a gente recebe uma proposta, uma iniciativa muito boa, apresenta aos alunos que a recebem de braços abertos e aí sai de dentro da sala de francês, porque só o francês não dava conta disso. Então, a gente convida outros colegas na instituição, a gente convida o professor Lucas de inglês, a professora Adélia de espanhol, a professora Adriana Rosa de língua portuguesa, a professora Niedja de artes visuais, o professor Batista que trabalha com inclusão e aí a gente tem que colocar mais gente, o francês só não dá conta disso. E aí foi realmente um trabalho bem participativo, a gente também tentou dividir os grupos para que eles pudessem cada um fazer uma parte, mas também não deu porque quando um se envolvia na parte do outro e tornou-se um trabalho bem colaborativo, alunos motivados, as apresentações já começaram de um concurso, trata-se agora de um projeto de escola, onde a gente tem várias apresentações já sendo agendadas ao longo dos próximos meses, até com alunos especiais, alunos com deficiência que vão usufruir dessa escola, até com a autodestruição que foi feita das imagens. então assim, eu agradeço a iniciativa, agradeço os treinamentos, a gente usou muito o que vocês falaram dentro do que a gente construiu, então assim, encontros virtuais, encontros presenciais, muito obrigada pela oportunidade e agradeço a todos os colegas do CAP que participaram, todos os docentes, eu que só represento o grupo e agradeço também aos alunos, a todos aqueles que cresceram e que se motivaram e apresentaram isso. Gente, estou feliz pra caramba, obrigada. Muito obrigada e acho que agora vamos ver também os alunos porque também tem outro vídeo que mostrar a reação dos alunos e é bom ver isso agora. Então. Participar do projeto Comiste Bahia foi uma experiência única para todo o grupo. Pudemos explorar os quatro idiomas que estão presentes no projeto, as artes visuais, o trabalho em equipe que exigiu muita organização, respeito entre os participantes e sobretudo a criatividade. A história, a gente criou a história porque logo depois que a professora apresentou o trabalho a gente já saiu com muitas ideias porque a gente queria trazer algo diferente e o matemático é importante, por isso a gente trouxe a solidão e a solitude que é algo que precisa abordar principalmente para o nosso público-alvo, que são os adolescentes. Nós iniciamos o projeto dividindo com quem ficaria com cada parte, a composição da história, a parte dos desenhos e o botar. Só que no final foi muito interessante porque quando as pessoas terminavam a sua parte elas buscavam ajudar o outro para poder organizar o processo. O trabalho requer muita dedicação e muita organização principalmente pela questão do tempo mas no final tudo conseguiu ir para o projeto. A criação das administrações foi com base na ideia de sinestesia em que a gente misturou os sentidos conforme a emoção que a gente queria passar e a gente acabou também misturando as formas de pintura e de desenho conforme cada um é acostumado a fazer. O nosso esforço e com o nosso trabalho duro resultou nesse trabalho incrível. Infelizmente os dois estudantes não puderam estar com a gente gravando o vídeo hoje que foi clara com a bendita e a Helena e meu nome é Manuela Meu nome é bem-vinda Meu nome é Luísa Meu nome é Luísa Renata Muito obrigada e parabéns de verdade também estou muito feliz de saber que esse projeto vai continuar a viver e passar em nossas escolas para apresentações porque o objetivo não é só o concurso na verdade o objetivo é esse aspecto plurilingue e saber que os alunos vão passar isso e falar com outras escolhas outros alunos da importância também do plurilinguismo e passar também essa mensagem importante da história então parabéns E acho que agora vamos poder passar na segunda parte O segundo colocado então para essa categoria é a Aliança Francesa de Fortaleza Aliança Francesa de Fortaleza os critérios de análise não gente é impressionante as ilustrações que essa categoria fez impressionante mesmo agora que a Elvina colocou aí me tirou a atenção Nessa categoria os critérios que a gente usou para escolher claro nitidamente as ilustrações as cores foram muito importantes a maneira de ter integrado os idiomas dentro da narrativa de uma forma bastante leve a gente priorizou muito a não quebra de ritmo da leitura muitas vezes aparece uma frase como se fosse isolada em língua estrangeira e aí a gente via uma boa integração dos idiomas estrangeiros que apareceram mais uma vez uma história com uma moral com uma coisa profunda que os alunos já nessa faixa etária conseguem desenvolver então também a profundeza da história com a moral e tudo foi um critério em que a gente levou bastante em consideração o respeito à temática um lugar que tanto amo respeito a todos os outros critérios a tradução a pronúncia as margens eles respeitaram cada um dos elementos e infelizmente a Duda está sem internet porque a Duda por ser especialista em artes visuais ela teria mais informações para passar para a gente quanto a isso acho que depois podemos passar por escrito de repente né eu vi então parabéns parabéns para o segundo colocado e vou reiterar o quanto foi difícil para a gente escolher os ganhadores de primeiro e segundo lugar das duas categorias foi um excelente trabalho e uma grande alegria ver essa quantidade de alunos essa quantidade de participantes no primeiro concurso e aprendemos muito juntos né a realizar isso e rumo ao ano que vem agora ao próximo concurso e muito obrigada também acho que vamos acabar agora o webinário mas queria agradecer todo mundo todos os que participaram os alunos os professores as estruturas todo mundo porque foi muito trabalho e acho que também tivemos muito entusiasmo de todas as partes e para nós é muito importante isso então vamos como Raíssa fala vamos tentar dar um feedback bem detalhado a cada um dos participantes não só para os ganhadores mas para todo mundo e esperamos também que vocês vão querer se apresentar de novo pelo concurso que vamos fazer no próximo ano e continuar com esse projeto do Kamishibai plurilingue e também última informação queria avisar que a Dulala vai fazer a cerimônia também de premiação do concurso internacional que vai acontecer no 9 de junho às 10 horas da manhã então se vocês quiserem se ver o resultado eu vou passar também o link e isso e muito obrigada a todas e todos e uma salva de palma para todos os adolescentes professores e participarem desse concurso parabéns parabéns